Aí rapaziada, eu vou pro relo com meu patinho aqui, ó Ele fez um, fez outro pifinho do Brasil, ó Fez um grande, fez um pequeno, segura aqui, Jefim Aí, de bambu, qual que é o tom desse pifo aí, Jefim? Tem 43 43 centímetros O Brasil derretendo Top, ficou top, hein, Jefim? Vai tomar relo, você tá ligado, hein? É isso, vamos ver se sobe, vamos ver se sobe, pelo menos Rapaziada, eu já tô com o meu ali no esquema ali Ih, vai, Jefim Subiu, olha lá Tá top, ó Show, show de bola A rabiola deu uma enroscada aqui, ó Foi, aí, aí rapaziada Pipinha deita a nave, hein, Jefim? Vou derrubar essa nave aí fácil, hein? Aí aqui, rabiola, ó Hi, hi, hi Já deixa seu like e se inscreve no canal, rapaziada Todo dia os vídeos saem às 18 horas aí no canal, aí Beleza? Ficou top, hein, Jefim? Bonito, hein?